No mês de julho teremos o ETF do Ethereum, isso vai trazer milhões de dólares para dentro do ecossistema do Ethereum e você tem que entender como se aproveitar dessa grande onda que está chegando. Então nesse vídeo você vai ver moedas que estão fora do radar para você investir que podem vir a ser até mais lucrativos que o próprio Ethereum. Antes disso, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e bora falar sobre o que está acontecendo no ecossistema do mundo cripto. Bom, primeiramente o mercado cripto vem lateralizado, deixa eu já botar aqui no gráfico, a gente já vê junto aqui, calma aí. Vem lateralizado desde, se não me engano, março, né? Bora ver aqui o Bitcoin. Desde, aqui desde a região de, vamos lá, desde final de fevereiro, início de março, a gente está na região acima dos 57 mil dólares, acima dos 60, né? Então quando a gente olha pelo gráfico diário, a gente pode traçar aqui um retângulo nessa região, o que implica numa grande lateralização. E nisso, a gente fica nesse zigue-zague, o que é péssimo para fazer trades curtos, mas ele trouxe bastante oportunidade, porque as altcoins caíram bastante, embora o Bitcoin tenha tido até uma queda tranquila, né? Do topo foi uma queda de 13%, isso não é nada para o mercado cripto. Isso nos diz que o mercado cripto está ficando mais maduro, pessoal, isso é bom e é ruim. Bom por quê? Porque o mercado está mais consolidado, está mais forte, está em tendência de alta. Ruim por quê? O mercado cripto, o Bitcoin com menos volatilidade quer dizer que teremos menos espaço para lucros nos próximos anos. Mas a boa notícia é que nós estamos num super ciclo onde a gente tende a ter uma onda de alta até 2025, quem sabe até 2026. Então, muito favorecido pelo corte de juros dos Estados Unidos, Trump e o ETFs, mais o halvo que aconteceu em abril desse ano. Tendo essa visão geral, a gente está desde março num zigue-zague, isso implica em quatro meses, quatro meses no zigue-zague. E, naturalmente, a gente quer dinheiro, a gente quer oportunidade e a grande oportunidade não está no Bitcoin nesse momento, está realmente no Ethereum. Graficamente, a gente chegou a romper um canal de baixa, fizemos aqui um candle diário, um candlezinho ruim, a gente segue em consolidação para buscar uma nova, onda de alta, que deve vir com o ETF, que vai ao ar no início da hora de julho, acho que antes do dia 10 a gente tem aí esse ETF. Para quem não sabe o que é um ETF, é simplesmente você abrir a porta para investidores tradicionais investirem facilmente através de uma corretora. Ou então nós teremos norte-americanos investindo em Bitcoin, investindo em Ethereum, em breve teremos também um ETF de Solano, e tantas outras aí tendem a vir para o mercado tradicional. Também abrimos a porta para fundos de investimento de comprarem Ethereum, e isso tende a gerar uma pressão compradora. Lembre-se que o mercado é sempre regido pela lei de oferta e demanda, e com isso a gente tende a ter mais um ciclo de alta. Então se a gente esteve lateralizado ao longo, desde março, quatro meses aí, a gente tende a ter o início de uma nova onda, e todo mundo que eu conheço, pessoal, dos maiores fundos de investimento, dos grandes investidores e pessoas que compõem a nata do mercado cripto, na qual eu estou em contato, também faço parte, obviamente, o pai é brabo, está muito animado para o terceiro e quarto trimestre desse ano. Então a gente tende a ter um bom terceiro trimestre, um terceiro trimestre de oportunidades e um quarto trimestre maravilhoso. E não se engane, não deixe para entrar depois, porque uma vez que o mercado começa a acelerar as oportunidades que você tem agora, como oportunidades de hold, vão deixando de existir. Então o momento de você aproveitar grandes oportunidades de compra, como por exemplo a DOT, a 6,50, como por exemplo a Davidson DX, a 1,30, preço de 2023, Uniswap é 9 dólares, mais o quê? Matica é 0,50, Ave é 90 dólares, também é uma boa oportunidade. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Front é 0,83, Gear, uma preciosidade, pessoal. Para quem não sabe, Gear é um protocolo de restaking e que permite às pessoas se alavancarem nesse mercado de DEX, de DeFi. Então você consegue se alavancar na Gear e utilizar a Uniswap, por exemplo, alavancando os seus lucros. Então Gear com aumento de volume do mercado, Gear está num preço ridículo e pode fazer no ciclo de alta, na minha visão, mais de 10 vezes. Então nesse preço aqui está um presente para todos vocês, a B que está muito barata, também. Mas o grande ouro, um grande ouro bem desconhecido é Gear, tá pessoal? A Front está mudando de marca, está mudando de protocolo, então vai virar um outro nome. Então também está num bom momento aí para vocês fazerem hold. Mas pessoal, o que eu queria ensinar a vocês é, quando a atenção, quando o dinheiro miga para o Ethereum, o Ethereum vai começar a subir. Só que com isso, ele tende a arrastar o seu ecossistema. E quem compõe um ecossistema do Ethereum? Bom, a gente tem a composição aqui na Bybit, tá? A Bybit é a corretora que eu utilizo e olha a ferramenta que eles têm disponível para você estudar, galera. Aqui você tem o sentimento de mercado, o quanto tem de long, o quanto tem de short, no momento está neutro, com o mercado parado, vê as novas moedas, vê as moedas que mais subiram no dia e vê as com maior volume. E aqui também você consegue ver uma coisa bem interessante por setor. Aqui temos o ecossistema do Ethereum. Mental também está muito barata. OP, muito barata. ARB, ridiculamente barata. Starknet é uma moeda nova que teve um lançamento ruim. Inclusive, a Starknet foi investida pelo próprio Vitalik, que está fundador do Ethereum. The Widex, que é a maior corretora descentralizada do mercado cripto. IMX do bicho gaming. EGLD, não lembro agora. Manta, que foi criado um novo ecossistema aí. Deixa eu ver mais. LDO. Cadê LDO? LDO não está aqui. LDO também tende a se beneficiar bastante com relação ao lançamento do Ethereum, que é o setor de Restake. Então, eu também colocaria LDO no radar, com certeza. LDO está aqui, provavelmente. LSD. É, falta aqui LDO. Aí, meus bebês. Faltando LDO nesse setor aqui. Mas, ETHFI. ETHFI caiu, galera. Eu estou de olho em ETHFI para compra. Olha que doideira. ETHFI caiu. Está vindo, galera. Para quem vem acompanhando as nossas análises, ETH rompeu o triângulo descendente. E aí, estou esperando o ETHFI na região que é próxima dos 2 dólares para botar de hold. Então, a queda traz bastante oportunidade de cara. STX também é outra moeda fora do radar. Mas, o que eu queria passar para vocês como informação é que o dinheiro se move em blocos. Então, na Bybit, que é a corretora que a gente utiliza, inclusive, nesse exato momento, a gente está com uma promoção dela. Deixa eu pegar aqui a imagem para vocês verem. Pessoal, vamos lá. Quem depositar 50 dólares vai ganhar 50 reais de cashback após 15 dias, pessoal. Você tem que ir na central de prêmios da Bybit para puxar o seu brinde, o seu cashback. E quem depositar 100 dólares vai ganhar 100 reais de volta. Então, é mais um benefício aí. O link para você abrir a conta está aqui embaixo. E fora do nosso link, você não vai ganhar. E a grande mensagem que eu queria passar para vocês é o ETF do Ethereum vai acontecer em julho. Vai entrar bilhões e bilhões de dólares nesse mercado. Isso vai puxar o preço do Ethereum para cima. Tasso, quanto que o Ethereum pode puxar? Bora puxar aqui a última mensagem para a gente fechar aqui esse vídeo. Quanto que o Ethereum pode bater? Bom, nesse momento, o Ethereum acabou de romper um canal de baixa. Ele tende a fazer um movimento autista em direção ao seu topo histórico com resistência nos 4 mil dólares, posteriormente em 4 mil e 800 dólares. Caso o Ethereum rompa, seria esperado que a gente bata pelo menos o nível de Fibo. E aí, segue em tendência de alta, porque ele vai ter rompido um ponto mais importante, que é o topo histórico, beleza? Então, o setor em euforia, olho para ele, LDO, que também está muito barata, a Win90. Recentemente, eles tiveram um processo da SEC com relação a ser valor imobiliário ou não, mas eu entendo como um grande token com mais de 30 bilhões de dólares dentro do protocolo travado, que se chama de TVL. E com isso, pode passar aí. A LIDA pode passar tranquilamente dos 4, 5, 6 dólares aí ao longo do ciclo de alta. Lembrando que eu espero o ciclo de alta cripto que vá até final de 2025 e, quem sabe, um super ciclo, graças ao corte de juros ao Trump, tende a levar a cripto com alta até 2026. Se você gostou desse vídeo, mande para um amigo, não deixe de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos focar agora no YouTube para trazer sempre informação de primeira para vocês, que é isso, Python, muito focado nesse mercado. É nossa última grande onda. Eu quero vocês dentro, ganhando dinheiro. Eu sei, dentro da LIDA, né? Porra, esse morre de novo. Tamo junto, galera. Valeu. Um grande abraço.